Demovinhação Passinho no balanço Vem que eu tiro o reggaeton Chega mais que eu perto, mina E pare de ligar para o que pensam Custa sua voz agora Vivemos de movimento O som já tá na pista É a hora e o momento Jogue tudo pro alto Mexe tudo e vem pra dentro A música e deixou pra noção Vocês sabem que tem um dono Seu corpinho, um avião Dançando é uma sensação Mira, tu sobe minha pressão Quando mexe no reggaeton Sete o cigarro lá comigo Agora e sente o quanto é bom Sente o quanto é bom Viaje o som Dessa música cai Caliente, sente o quanto é bom No passeio no balanço Vem que eu tiro o reggaeton Sente o quanto é bom Viaje o som Dessa música caliente Sente o quanto é bom No passeio no balanço Vem que eu tiro o reggaeton Hoje não vou querer largar você Vou passar a noite dançando Bola de você contigo eu vou Sinto o que está rolando Hoje não vou querer largar você Vou passar a noite dançando Bola de você contigo eu vou Sinto o que está rolando Seu corpo ativa toda a adrenalina Seu corpo suado é o que excita Sinto o que é calor aqui na pista E não há quem resista Vem que esse é o nosso esquenta Sente o que E depois a chama aumenta Como aumentar essa sensação Sente o quanto é bom Sente o quanto é bom Viaje o som Dessa música caliente Sente o quanto é bom No passeio no balanço Vem que eu tiro o reggaeton Sente o quanto é bom Viaje o som Dessa música caliente Sente o quanto é bom No passeio no balanço Vem que eu tiro o reggaeton Hoje não vou querer largar você Vou passar a noite dançando Bola de você contigo eu vou Sinto o que está rolando Hoje não vou querer largar você Vou passar a noite dançando Bola de você contigo eu vou Sente o quanto é bom Sente o quanto é bom Viaje o som Dessa música caliente Sente o quanto é bom No passeio no balanço Vem que eu tiro o reggaeton Sente o quanto é bom Viaje o som Dessa música caliente Sente o quanto é bom No passeio no balanço Vem que eu tiro o reggaeton Sente o quanto é bom Vem que eu tiro o reggaeton Vem que eu tiro o reggaeun Vem que eu tiro o lag openness Legenda por Sônia Ruberti